E aí galera, vamos começar agora mais um Lumen Lighthouse. Essa série de vídeos que tem, através da arte, através da música, anunciado o nosso carisma, nos ajudando a rezar e levando para dentro das nossas casas essa oração em cima do carisma Lumen, daquilo que nós fomos criados para ser. O vídeo de hoje está com um tema super especial, que é o encontro do ressuscitado com o abandonado. Encontro que faz parte da nossa vivência, da nossa experiência com Deus, daquilo que Deus nos chamou para ser. Meu nome é Lívia Figueiredo, eu sou postulante da comunidade, faço parte da missão Lumen João Pessoa, sou artista da comunidade e é com muita alegria que eu compartilho aqui com vocês essa versão de uma música que tanto toca o meu coração, que é a música Esposo Ferido, da Camila Correia. Espero que vocês rezem comigo. Ao olhar-te, ferido, sozinho, abandonado, quero amar-te, beijar-te, dar-te de beber, consolar tuas feridas. Oh meu amado, quero dispor-me a ti, como posso não querer correr ao teu encontro, beijar tuas chagas e consumir? Fazer-me de amor por ti, te tocar e me encontrar em tuas feridas de amor e deixar na minha carne desposar tua dor. Faz-me resposta, ó meu esposo, ó meu esposo, ó teu grito de socorro. Quero entregar-te, tudo que tenho em oração a ti. Como posso não querer correr ao teu encontro, beijar tuas chagas e consumir-me de amor por ti? Te tocar e me encontrar em tuas feridas de amor e deixar na minha carne desposar tua dor. É isso aí pessoal, como é que a gente pode não querer correr ao encontro dele, né? Quando a gente sabe que ele se deixa encontrar na carne daqueles que mais sofrem, dos mais pobres, dos mais abandonados. E é nesse clima de oração que a gente vai sair daqui de João Pessoa e vai lá pra Fortaleza com a Andressa Bezerra, que ela vai cantar uma canção linda também, que agora a gente vai louvar um pouquinho. Muito obrigada Livinha por mais uma vez apertar seus dons pra comunidade, por essa versão incrível. E eu me chamo Andressa, faço parte da realidade de aprofundamento da obra Lumen. E atualmente eu sirvo na música por meio do projeto Rualtar. E queria dizer que é uma alegria estar aqui nessa temporada de vídeos, né? Num tempo tão difícil, onde a gente percebeu cada vez mais o tanto que a música consegue alcançar os corações e o tanto que Deus se manifesta por meio da arte, por meio do belo. E nesse tempo muito difícil também, a gente percebeu ainda mais o tanto que o vírus da indiferença também mata, né? E a cura desse vírus da indiferença está na cultura do encontro. E a música que eu vou cantar agora, ela tem muito disso, dessa experiência com a cultura do encontro. E eu espero que ela ajude vocês nessa vivência. É uma música nova pra comunidade e eu espero que vocês tenham. Quantas vezes me perdi em só fazer Tanto tempo me esqueci de apenas ser De o carisma viver De tomar posse do teu chamado Corresponder Com a minha vida eu quero te adorar E a cada dia em tua carne tocar Abandonado te ver E nele encontrar riqueza Que só o pobre dá Quero te encontrar nas ruas E sim tocar nas tuas chagas Quero ser curada por meio deste amor Lembrar que eu nasci pra lhe te amar, ó meu Senhor E testemunhar que só assim serei feliz Quero te encontrar nas tuas chagas Quero ser curada por meio deste amor E já que eu nasci pra lhe te amar, ó meu Senhor E testemunhar que só assim serei feliz Meu amado Com a minha vida eu quero te adorar E a cada dia em tua carne tocar Abandonado te ver Abandonado te ver E nele encontrar riqueza Que só o pobre dá Quero te encontrar nas ruas E sim tocar nas tuas chagas Quero ser curada por meio deste amor Lembrar que eu nasci pra lhe te amar, ó meu Senhor E testemunhar que só assim serei feliz Quero te encontrar nas ruas E sim tocar nas tuas chagas Quero ser curada por meio deste amor Desde aqui eu nasci pra lhe te amar, ó meu Senhor E testemunhar que só assim serei feliz Meu amado Meu amado É isso, espero que vocês tenham gostado E que essas músicas possam nos ajudar ainda mais a sair de si E a viver a cultura do encontro Que quando tudo isso passar, o nosso coração não esqueça De estar em constante movimento de saída do individualismo Saída do egoísmo Pra ir sempre ao encontro dos que mais sofrem E dos mais abandonados E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém Compartilhe logo pra quem você conhece E ajuda a gente a irradiar essa luz E pra dar continuidade ao quarto vídeo dessa temporada Eu queria ir diretamente pra casa Nossa Senhora da Luz Ainda aqui em Fortaleza Com a nossa diva Rainha Tereza Beijo, Deus abertou Eu me chamo Tereza Faço parte da realidade do Posto Lantado Sou vocalista da Kiris Day Estou fazendo a experiência na comunidade de vida Morando com essas mulheres lindas Que antes estavam nas ruas E hoje tem a oportunidade De ser o ressuscitado para cada um de nós De ressuscitar a cada dia Deixar a mulher velha morrer E a nova renascer E eu estou tendo essa oportunidade hoje De cantar essa música Que fala um pouquinho desse encontro E é com muita alegria Que estou aqui na Nossa Senhora da Luz E vou cantar pra vocês Senhor, eis-me aqui Podes escutar-me Pois ouço teu pranto Pranto de solidão Senhor, estou aqui Podes enxergar-me Pois vejo tuas chagas Ferindo o teu coração Quem dera eu Sofrer ao teu lado Te ver consolado Dizer que sozinho não estás Quem dera eu Envolver-te em meus braços Ó Cristo abandonado E então a ti me entregar Senhor, eu renasci Quando me encontrastes E carrego comigo As marcas do teu amor Por isso estou Pronto a seguir A buscar os teus amados A tua carne ferida Para testemunhar A ressurreição Quem dera eu Acolher o cansado Amar o mais humilhado Dizer que sozinho não está Quem dera eu Ser o ressuscitado Ser o ressuscitado Amar o abandonado E as trevas E as trevas iluminam Ao encontrar esses corações Posso tocar o próprio amor Ali és tu, amor Quero esquecer Quero esquecer a mim Então Me consumir Por amor Pelo amor Quem dera eu Sofrer ao teu lado Te ver consolado Dizer que sozinho não está Quem dera eu Envolver-te em meus braços Ó Cristo abandonado E a ti me entregar Quem dera eu Acolher o cansado Amar o mais humilhado Dizer que sozinho não estás Quem dera eu Ser o ressuscitado Amar o abandonado E as trevas iluminar É isso aí pessoal Que alegria né Poder estar aqui E cantar um pouquinho pra vocês Sobre o amor e a misericórdia de Deus Através dessa música né Quem dera nós Pudéssemos ser aquilo que Deus sonha Para cada um de nós né Então muito obrigada E eu vou passar agora Pra quem? Pra quem? Pra minha diva Tia Rosane Davi Pinto É com vocês agora Deus abençoe galera Muito obrigado Tereza Muito obrigado por essa belíssima apresentação E bem, eu me chamo Davi Tenho 19 anos No momento estou no tempo Aprofundamento pelo grupo Aliança E também faço parte do ministério O Altar E hoje eu venho aqui Por os meus dons à disposição Da comunidade Nesse belo projeto de evangelização Por meio da música né E não estou sozinho nessa Trouxe uma convidada Mais que especial comigo Acho que vocês já devem saber quem é É uma pessoa que estava sendo muito esperada por todos E tá bom de drama né Vem logo Oi pessoal Meu nome é Rosane Nunes Sou da obra Lumen já há um tempinho Sou na realidade do discipulado vocacional E faço parte do ministério Rua Altar E hoje eu vim aqui cantar um pouquinho Pra vocês Ok? Espero que gostem E quando a noite chegar Eu vou me abandonar E o que me faz amar a vida É poder sentir aquele amor O mundo fica diferente Quando o sorriso acende E o que é de bom E o que me faz amar a vida É poder sentir aquele amor O mundo fica diferente Quando o sorriso acende E o que é de bom Qualquer luz Brilha E faz girar É também a luz Que vejo agora Em teu olhar O sombrio na altura Que brilha para os homens A força do amor Está em nós E quando a noite chegar Eu vou me abandonar Espero o dia Que em plena noite eu vou ser o luar Mas que envolto as trevas Eu bem perto de ti quero estar Veste uma chama em meu peito E pro céu dirige o meu olhar E essa chama me invade Me preenche Me leva a amar Pois é ela que leva a minha vida E pro mundo Ela quer brilhar Como o sol brilha Cada manhã A levar sua luz As nações Refletindo teu amor Jesus Pra mostrar que o amor Vem terá Vem terá E com o sol brilhar Cada manhã Eu vou me abandonar Espero o dia Pra mostrar que o amor Vem terá É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Compartilhem Pois a música nada mais é Que uma oração Com uma linda melodia Ok? E agora eu vou chamar O maior contador de piadas Da história da obra Lumen Com vocês Michael Queiroz Beijo Hello my friends Que honra Que honra Cantar depois da Tia Rosane Do Davi Pinto Que são dois tesouros Da nossa comunidade E eu me chamo Maiko Queiroz Sou do grupo Chama Viva E queria dizer pra vocês A alegria que eu estou hoje De estar Partilhando com vocês Essa canção Partilhando com vocês Essa interpretação E espero que vocês curtam Que vocês gostem E principalmente Que vocês rezem Beijo Vamos lá Ir contra a corrente Ser diferente Deixar teu amor Reconquistar Os olhares ausentes Tão indiferentes Que perdidos no escuro Nada podem enxergar Me chamas a ser E anunciar A esses corações A luz do teu amor Que me faz amar E levá-los comigo A tua cruz Pra te consolar Testemunhar E ver esse encontro brotar A minha resposta É a vida oferta Consumir-me por inteiro E o mundo incendiar Pois eu sei Pois eu sei Sou resposta Ao teu grito na cruz Que quando está Que quando está nos corações Dos teus pequeninos Quem te dará Quem te dará de comer e de beber Quem irá te vestir Quem irá te vestir e te acolher Te visitar Quem irá te apresentar Quem irá te apresentar A minha resposta É a vida oferta É a vida oferta Quem irá te apresentar Então é isso pessoal É com um coração cheio de gratidão Que nós encerramos a nossa primeira temporada de vídeo E esperamos ser essa resposta Cada vez mais através das artes A Cristo abandonado Um beijo bem grande pra vocês Paz e luz e tchau Beijo, Deus abençoe Agora eu vou Foi ótimo Desculpa Vai lá pra conseguir Não lembro Desculpa Vai lá pra conseguir